Satoru Gojo acaba de ser libertado do reino da prisão, e apesar de ter passado menos de um mês lá no tempo do mangá, muitas coisas aconteceram e que ele ainda não tem nem ideia, e hoje a gente vai ver os principais acontecimentos que Gojo ainda não sabe. Mas antes, já deixa aquele like e comenta aí quais são suas expectativas com os novos capítulos de Jujutsu Gojo contra Sukuna, né? E não esquece de ativar as notificações, bora pro vídeo. Não sabe do jogo da BAT? Um dos pré-requisitos para Kenjaku começar o jogo da BAT era, sei lá, Satoru Gojo. Kenjaku jamais conseguiria iniciar seu plano com o feiticeiro mais poderoso da era atual por aí. Então ele precisou selá-lo no reino da prisão, consequentemente Gojo ainda não sabe o que é o jogo da BAT e nem as suas regras. Não sabe dos feiticeiros encarnados e dos humanos que foram modificados por Kenjaku para se tornarem feiticeiros. Isso é algo que se encaixa no item anterior, mas devido à grandiosidade desse ato, é melhor explicar em um tópico específico. Ao extrair a técnica amaldiçoada de Mahito usando a manipulação de maldição, Kenjaku foi capaz de lançar remotamente a transfiguração ansiosa e ativar dois tipos de não feiticeiros que ele marcou. O primeiro tipo são pessoas que ingeriram objetos amaldiçoados semelhantes a Yuji e Tadori. O segundo tipo são pessoas que ganharam técnicas amaldiçoadas apesar de terem cérebros que não deveriam ser feiticeiros, como o Junpei e Yoshino. Ambos tiveram seus cérebros ajustados para o Jujutsu. Os primeiros ganharam força como receptáculos para feiticeiros das eras passadas. Este último ganhou a capacidade de usar técnicas amaldiçoadas como novos feiticeiros para a era moderna. Kenjaku também quebra o selo de todos os objetos amaldiçoados que ele fez, os vasos ingerirem. Alguns dos marcados estão em um sono profundo desde que foram expostos a sua energia amaldiçoada, mas com a ativação foram despertados. Os objetos amaldiçoados eram restos mortais dos feiticeiros com quem Kenjaku fez contratos há mais de mil anos. Não sabe do retorno de Toji. O inimigo mortal de Gojo, Toji fez uma aparição na história atual do mangá. Isso ocorreu quando Ogami usou sua técnica Science para transformar seu neto em Toji para ganhar suas habilidades. Depois de derrotar Takuma Inu, a personalidade do neto é repentinamente substituída por Toji. Para o grande choque de Ogami, Toji explica que copiar seu corpo foi um erro, porque o seu corpo é especial e que, se suas ordens forem para matar feiticeiros, ele começará com Ogami e a atacará. Como a sessão de Ogami continua a mesma após a sua morte e a falta de energia amaldiçoada do seu neto, Toji permanece ativo. Sua única razão de existir é lutar sem pensar até que seu corpo seja destruído, caçando o oponente mais forte próximo a ele para matá-lo. Toji então sai em frenese assassino e chega até onde Dagon está lutando contra Naoya, Maki, Nanami e Megumi. Ele derrota sem dificuldade a maldição e então se volta contra Megumi, mas então ele aparentemente recupera os sentidos e pergunta o nome de Megumi, que responde a ele. Toji fica feliz por Megumi não ter aceitado o nome Zenin e se esfaqueia na cabeça, destruindo seu corpo e encerrando a luta. Não sabe da morte de Nanami. Após o combate com Dagon, Nanami acaba encontrando Mahito e esse já era um encontro predestinado visto que os dois já haviam se enfrentado antes. Nanami tem uma clara desvantagem já que graças à habilidade Mahito, ele só pode ser ferido por ataques que acertem a sua alma. E então ele é morto na frente de Itadori. Não sabe o que houve com Nobara. Durante o incidente, Shibuya e Uji Nobara ficaram cara a cara com a maldição Mahito. Uma das maldições mais poderosas apresentadas, a técnica maldiçoada de Mahito lhe permitiu remodelar a alma através de um toque, podendo ser a sua ou a do seu alvo. Ao fazer isso, ele poderia manipular dolorosamente o corpo do seu alvo para combinar com a sua alma. Mahito se dividiu em dois e enfrentou Uji Nobara individualmente. No entanto, a técnica maldiçoada de Nobara permitiu que ela atacasse as almas dos seus oponentes através de partes do corpo de Sepathos, tornando a combinação perfeita para lutar contra Mahito. A maldição logo percebeu isso e trocou de lugar com seu duplo. Isso deixou ambos os feiticeiros confusos. Enquanto Uji derrubou a cópia, Mahito aproveitou a oportunidade e encostou na Nobara, confusa para tocá-la. Com sua técnica maldiçoada, um dos dois lados da cabeça de Nobara explodiu. Devido a Uji não ter obtido o controle dos poderes Tsukuna, ele foi incapaz de usar a sua energia maldiçoada reversa para salvá-la. Nesse momento, ao e todo, chega com Arata Nita. Ele é um dos poucos feiticeiros de Jujutsu que possui uma habilidade de cura. Embora ele não possa ressuscitar os mortos, ele usou sua técnica maldiçoada para congelar o corpo dela e seus ferimentos. Essencialmente com essa técnica, seu corpo permaneceu preso nos breves momentos após sua morte. Isso aumenta as chances dela ser curada e mesmo assim ressuscitada por alguém que possa usar a técnica maldiçoada reversa, como Yuta ou Shoko. Não sabe do extermínio do clã Zenin. Após mais se sacrificar para dar a Maki um corpo de aço, ela entra em uma onda de vingança para exterminar o clã Zenin. Ela mata seu próprio pai, o chefe do clã Nobito, e o seu filho Naoya. Ela extermina até o último membro do clã Zenin, deixando somente ela e Megumi. Megumi, líder do clã Zenin. Ele é decorrente do último, já que graças a Maki, o clã Zenin foi severamente reduzido. E graças ao testamento de Nobito, o próximo líder do clã Zenin é Megumi. Não sabe o que o alto escalão fez com o diretor Yaga. O diretor Masamichi estava sozinho caminhando por uma rua quando um superior de Jujutsu aparece de repente em cima de um poste de luz e o confronta. Perguntando para onde ele está indo sem nenhum cadáver amaldiçoado. Masamichi diz a eles que vai se despedir do seu filho. O superior diz a ele que a única outra maneira de se salvar é dizer a ele como faz cadáveres amaldiçoados independentes. Onde ele chega à conclusão de que os superiores do Jujutsu se tornaram mais insistentes no momento em que Satoru Gojo foi selado. O superior confirma isso antes de dizer que eles são afinal feiticeiros veteranos. Só então o diretor Gakuganji aparece e os dois brigam com Masamichi sendo derrotado e gravemente ferido. Masamichi então diz a Gakuganji que se pode replicar as informações de uma alma a partir de informações físicas. E que as informações devem ser colocadas no núcleo de um cadáver amaldiçoado. Três núcleos altamente compatíveis que estão constantemente observando um ao outro devem então ser colocados em um cadáver. E só então as almas se estabilizarão e darão origem à autoconsciência. Três meses são necessários para que o cadáver amaldiçoado atinja a energia amaldiçoada autossustentável. Gakuganji então pergunta a Masamichi por que ele não revelou essa informação antes de ser mortalmente ferido. E Masamichi responde que isso foi uma amaldição dele para Gakuganji. Panda então chega e Gakuganji se prepara para uma luta. Mas Panda o ignora e corre para o lado de Masamichi embalando seu corpo. Não sabe o que Sukuna fez com Inumaki. Depois do incidente Shibuya, Sukuna acabou com os braços de Inumaki que não foi curado até agora. Levantando a possibilidade dos ferimentos infligidos pela rede das maldições não poderem ser curados. Kenjako é o pai de Itadori e já foi Noritoshi Kamo. Em algum lugar da era Meiji, Kenjako conseguiu adquirir com sucesso o corpo de um membro do clã Kamo, Noritoshi Kamo. Durante esse tempo, Noritoshi administrou um templo para onde a mulher que era capaz de dar a luz a híbridos de espíritos humanos fugiu. Durante sua estada lá, ele ficou registrado na história que Noritoshi Kamo aparentemente tomou a mulher como sua prisioneira por sua curiosidade intelectual. Tendo ele realizado inúmeras experiências com ela, que resultaram em 9 gestações e 9 abortos, que levaram a criação das pinturas de morte. Enquanto estava nesse corpo, Kenjako também misturou sangue de Noritoshi nas pinturas da morte. Resultando em acesso a técnica inata de manipulação de sangue herdada do clã Kamo. Ou técnicas de variação baseadas em manipulação de sangue devido a se tornar o seu terceiro pai. Em algum momento da era moderna, Kenjako aparentemente pegou o corpo da parceira de Jin Itadori, Kaori, e teve um filho com ele. Então, tecnicamente, ele é a mãe. Embora sua razão para fazer isso seja totalmente desconhecida. Não sabe da derrota de Yuki. Em uma das melhores batalhas do mangá, temos Kenjako lutando contra Yuki que estava protegendo o mestre Tengen do vilão. Os dois feiticeiros de grau especial mostram o porquê deles terem esse título. Além de finalmente descobrimos sobre as habilidades de Yuki, que com certeza não decepcionaram. E mesmo sendo capaz de criar um mini buraco negro, a feiticeira ainda não é capaz de derrotar Kenjako. Não sabe que Tengen foi capturado por Kenjako. Após a luta com Yuki, nada impede Kenjako de capturar Tengen. Inclusive, ele usa isso para poder adicionar uma regra no jogo da BAT que vão contra as outras regras já pré-estabelecidas. Uma vez que o jogo da BAT foi lançado com bases nas barreiras de Tengen, e de certa forma ele era o mestre do jogo. Kogani foi forçado a aceitar as regras, senão Kenjako mataria Tengen e acabaria com o jogo. Não sabe que Kenjako usou exércitos do planeta para capturar feiticeiros. Kenjako atraiu os militares de diferentes nações para uma armadilha, para avançar em seus próprios planos. Kenjako diz a Uraumi que, exceto para Tóquio e Sendai, a energia amaldiçoada de cada colônia permanece insuficiente. As forças armadas de diferentes nações destinam-se a ajudar nesse problema. No entanto, ele não espera que haja uma luta intensa entre os feiticeiros e os soldados, já que muitos dos feiticeiros relutam em matar. Por outro lado, é provável que os militares se retirem se as baixas aumentarem. E é improvável que os jogadores do jogo da BAT os persigam, já que os não feiticeiros não concedem muitos pontos. Kenjako, na verdade, não criou uma competição entre os feiticeiros e os soldados, já que é uma lei natural que os não feiticeiros não podem vencer. Não está claro se ele realmente deseja que os soldados consigam sequestrar qualquer um dos feiticeiros, mas não é provável que eles consigam. Afinal, seu verdadeiro objetivo sempre foi o massacre em massa de soldados usando incontáveis espíritos amaldiçoados que ele liberou nas colônias especificamente para esse propósito. Quando os soldados morrerem, eles liberarão uma grande quantidade de energia amaldiçoada, que compensará a insuficiência nas colônias e acabará com o costume anterior, a fusão com Tengen. Apesar da certeza de Kenjako de que os não feiticeiros não podem vencer os feiticeiros, os militares dos Estados Unidos provam que são capazes de matar pelo menos um feiticeiro porque parece impossível capturá-lo vivo. O feiticeiro em questão é Raba, um dos primeiros oponentes de Yuji quando ele entrou no jogo da Bat. Não sabe que Panda quase foi morto. Hajime é um dos feiticeiros trazidos de volta por Kenjako para participar do jogo da Bat, e ele tem o objetivo de lutar contra o Sukuna que ele considera ser o mais poderoso. E em seu caminho para encontrar o Sukuna, ele esbarra em Panda que se recusa a falar alguma coisa, e então Hajime acaba com ele. Não sabe que Hakari perdeu um braço. Continuando com o Hajime, ele entra em um combate com o Hakari, em que ambos mostram todo seu poder, e termina como vitorioso, mas sem um braço. Aparentemente no capítulo do Retorno de Gojo, é possível ver Hakari com os dois braços, o que indica que ele foi curado. Não sabe o que Sukuna está fazendo com Megumi e Itadori. Bom, ele já sabe que Sukuna está atualmente no corpo de Megumi, mas ele ainda não sabe como isso de fato aconteceu. Sukuna ativou seu voto, que fez com que Itadori, no começo da história, pudesse o possuir por um minuto, com a condição de não ferir ninguém. Mas essa condição não se estendia para o próprio Itadori. Sukuna então arranca um dos seus dedos e força Megumi a comer, tomando assim o seu corpo. Não sabe que Sukuna já tem 75% do seu poder. O Gojo Otavi já tem uma ideia com seus seis olhos sobre o estado de poder do atual Sukuna. Mas ele ainda vai saber com certeza que o Rei das Maldições já tem 15 dos seus 20 dedos, e está há pouco de conseguir todo o seu poder de volta. Por hoje é isso. De fato, o que você acha que vai chocar o Gojo? Não se esquece do like, e muito obrigado por acompanhar até aqui. Ficando nesta, até a próxima, fui, falou. Ficando nesta, até a próxima.